Olá, me chamo Marcos Vinícius, eu sou empreendedor da Lamar Moda Feminina, estou no mercado há sete anos, me situo na região do Brás, nós vendemos para todos os lojistas do Brasil. Eu sempre estive em loja física, mas pelo momento a situação e a evolução do mercado, eu me senti que eu estava fora do mercado. Estou atualmente cinco meses no digital com e-commerce, a Sabrina tem me ajudado bastante, é um caminho novo para a minha empresa. E falar que eu estou gostando muito, que é um mercado maravilhoso, fantástico, de grandes oportunidades. Eu conheci a Sabrina através da internet, eu mexendo no Instagram, passando, eu vi aquela mulher falando de vendas para o e-commerce e tal, eu falei, nossa, deixa eu ver o que é isso. E comecei a entrar no Instagram dela, depois eu vi que ela tinha um canal no YouTube e fui vendo os vídeos dela, achando fantástico, eu falei, eu preciso conhecer essa mulher e aprender. Foi aí que eu entrei em contato com ela e fazer parte da mentoria, que hoje estou há quatro meses e estou amando, está aprendendo com a Sabrina. A Sabrina, como a minha mentora, está sendo para mim incrível. Por quê? Porque ela está me ajudando coisas que vai demorar anos para aprender e em coisas de meses, como eu estou com ela e ela já me passou essas práticas que ela demorou muito tempo e eu estou tendo uma curva de aprendizado muito grande. E o resultado também, pelo fato de ela ter me passado o que ela viveu e ela passou o caminho e curtou para nós. Então, eu estou tendo bons resultados e satisfeito. Porque você também acaba aprendendo com as outras pessoas, né? Cada pessoa está em cada situação, em cada momento e ali a gente tem trocas de experiências, de ideias e o grupo é uma coisa fantástica, que todo mundo ali compartilha e todo mundo ali está para se ajudar. Gosto muito do grupo. No momento, como eu não conhecia esse mundo digital, eu fiquei meio assim, será que vai, será que não? Mas eu falei, eu preciso mudar e para ter a mudança eu preciso ter atitudes. E eu investi e foi um dos melhores investimentos que eu fiz até agora. Eu acredito que a pessoa deve investir sabendo qual é o momento da empresa dela. Se ela quer realmente crescer, vale a pena. Quando você entra, não é fácil, porque tem bastante trabalho para fazer. E principalmente no meu caso, que é algo tudo novo, então é um desafio para mim. Porque eu não entendi, ainda não entendo, estou aprendendo. Então é uma coisa que eu estou descobrindo, mas ao mesmo tempo eu estou amando fazer parte do grupo e estar também pondo em prática. Ter me inspirado são as pessoas, que umas motivam as outras e eu vendo os resultados. É rápido, né? Pelo ensinamento que ela nos passa, né? Que coisas que a gente demoraria muito tempo sozinho para fazer, quebrando a cabeça, ela já dá o caminho para nós. Para mim foi algo fantástico, porque eu não sabia como funcionava um processo de um e-commerce. Eu sei o processo de ter uma loja, mas o e-commerce para mim era tudo algo novo. Então eu fui ali naquele momento, eu entendi o processo, abriu muito a minha mente e eu saí dali já mudando várias coisas que eu estava fazendo errada. E aí E aí E aí